Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxenor Included na nossa base do Hardcore Plus e olha aí que beleza, já está entrando no vácuo aqui, já estamos aqui já em microgramas já, já já isso aqui zera e fica no vácuo de novo, então beleza, aqui já está tranquilo. O outro aqui ainda está pingando ali e atualmente o minério de urânio está a 82 graus, então ainda falta mais um pouquinho, a temperatura da água está boa, está 23 graus, então dá para manter essa água mais um pouco. Eu tenho gelo para depois fazer essa troca, então está beleza, só que tem um problema aqui nas turbinas, olha aí a situação das turbinas. Essas turbinas aqui, eu acho que dá para resfriar elas com essa água poluída que vai subir daqui, essa água poluída que vai subir daqui dá para resfriar elas, deixa eu só puxar um cabo aqui e pode ser por aqui, esse cabo aqui. De chumbo, eu tenho bastante chumbo agora, 23 toneladas, pego ele daqui para cá, daqui para cá e daqui para cá e vamos acelerar essa construção. Essa aqui eu quero prioridade, aqui, aqui e aqui, certo? Deu certo aqui o esquema, aí como já está voltando já o normal aqui o dióxido de carbono, só que aqui no canto eu vou ter problemas provavelmente, porque esse dióxido de carbono não vai conseguir sair daqui, né? Esse oxigênio poluído, desculpa, ele não vai conseguir sair daqui, talvez se eu tirar esse bloco aqui, só que o problema é que... É, 3 quilos acho que dá para tirar esse bloco aqui, acho que esse cara aqui consegue dar conta. Deixa eu tirar esse bloco aqui, só para passar esse oxigênio poluído que está preso aqui, olha. E aí, esta água, aí qual que é a minha ideia? É passar ela nessas turbinas aqui. Então, ao invés de plugar aqui essa água, certo? Então vamos usar ela para fazer o resfriamento ali. Acho que é mais fácil por aqui, tem um espacinho aqui, vem por aqui e vem por aqui. Na hora que chegar aqui, vamos trabalhar com os caninhos radiadores até aqui para fazer o resfriamento e aqui a gente volta com o cano, pode ser cano normal mesmo. Volta para cá, certo? E quando chegar aqui, essa água pode entrar aqui, olha. Então vai ponte aqui e vai ponte aqui, porque essas turbinas não podem mais parar. E eu quero aproveitar essa temperatura dessa água que está vindo lá de baixo. Dessa água aqui, olha, que está a 42 graus, muito bom. Certo? Eles já construíram lá embaixo tudo. Estão fazendo, é que está tudo aqui, né? O chumbo, então é muito rápido a construção. O chumbo já está tudo aqui, olha. E aí, depois disso, depois dali, agora é aqui a construção. Aí a gente vai pôr oito, porque eles precisam terminar lá, né? Não vai parar a tarefa aqui no meio do caminho para fazer lá. Terminaram, muito rápido. Muito rápido. Certo, vamos ver qual que é a situação. Oxigênio da base atualmente 2kg. E aqui eu acho que eu posso voltar aqui para quando estiver... Deixa eu dar uma pausa aqui. E quando estiver abaixo de 2kg, ele dá aquela abridinha e libera de novo o oxigênio. Estamos falando aqui... Eita, bomba, está muito pesado isso aqui, mano. Não vai dar mais para fazer isso. Não tem mais condições. Não dá mais, galera. Estamos falando aqui de 2,5 toneladas de oxigênio por bloco. Não tem condições. Eu vou cancelar isso aqui. Cancelar isso aqui. E vou ter que colocar bombas aqui. Deixa eu só estabilizar a energia aqui, né? Dessa área aqui, ó. Essa água vai voltar para cá meio quente. Não tem problema ela trocar a temperatura aqui porque vai ser pouca coisa. Mas quando ela chegar aqui, ela vai chegar um pouquinho a mais, né? De temperatura. Então eu vou encaixar aqui. Vai ter que fazer essa troca aqui, né, mano? Essa troca aqui não é legal para mim, dessa água que vem aqui. Acho que eu vou mandar ela direto para cá. E eu vou trocar só o finalzinho aqui, ó. Desses canos radiadores. Fazer isso aqui só para não... Olha a ponte de líquido aqui. Dessa forma. A bomba já ligou, né? Já ligou. Puxando a água poluída. Coisa linda. E essa água volta para cá para o sistema. Ah, a ponte está invertida. Parabéns, Marcelo. Se você não inverter a ponte, está ligado, né? Não é você. E aqui tem que plugar. Deixa eu botar a ponte aqui de volta. Aqui, certo? Para essa turbina aqui voltar ao normal. Tem bastante água ali embaixo. Então dá para abusar dessa temperatura aí, dessa água aqui. Já estão conseguindo derrubar tudo aqui, ó. Está vendo isso aqui? Muito cal. Muito... Cobre. Cobre, não. Muito chumbo e muito... Diamante. Apesar de que o diamante já foi todo, né? É, o diamante já foi todo. Puxa linda de papai. Ah, então todas as turbinas já começaram a regar, já. Vamos dar continuidade. Deixa eu ver. Já está no vácuo aqui, né? Ali agora é só deixar rolar, tá? É, beleza. Estamos falando de vácuo já aqui. Então vamos começar a remover estruturas aqui, ó. Remover até aqui. Eu tenho um probleminha aqui. Que é... Aqui, ó. Tem 225 quilos de alumínio aqui dentro aqui. E eu não consigo... É... Eu acho que... Derreteu o... O adaptador aqui, né? Foi esse adaptador aqui, ó. Cara, pra ele ser de... De aço. Acho que ele estava trocando temperatura. Caramba, eu dei sorte de ter conseguido abrir aqui antes dele derreter. Dei bastante sorte, inclusive. Ou então ele não estava trocando temperatura e eu estou maluco. Mas aqui derreteu tudo. Vamos acelerar essa parte aqui, ó. Desconstrução dessa parte. Isso. Vem, vem todo mundo. Vem todo mundo trabalhar. Aí. Isso, garoto. Agora aqui, ó. Droga. Eu não quero... Aê, boa. Isso. Aê. Hum, não dá pra secar. Aê. Beleza. Perfeito. É isso que eu queria. Desconstruir aqui. É porque eu não achei que ele ia esfriar. Mas esfriou. Com abaixo de 600 e pouco, né? Então, dentro dessa tubulação aqui, ó. Tem... Urânio quente. O problema é que ele vai ficar dessa maneira. Eu consigo secar ele depois. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Pode desconstruir tudo. Aqui também pode desconstruir tudo. Depois eu consigo secar. Não tem problema. Não tem nada aqui que vai me zoar, não. E a partir desse momento, nós temos toda a área interna aqui pra brincar. Remove isso aqui também. Ó, vai cair urânio aqui no chão, ó. E a gente aplica aquela secada. Pronto. Não deu nem tempo. Ih! Esse material caiu lá embaixo, mas dá pra pegar, viu? Ele fica aqui. Ele tá aqui em algum lugar, ó. Certo? E agora o foguete está aberto pra gente. Então, como eu falei, eu não me importo muito de só ter uma entrada. Não tem problema nenhum pra mim. Tá? O problema aqui atualmente é que o foguete tá extremamente... É... Quente. Né? Pra esfriar isso aqui, eu poderia pingar água aqui dentro. Tá? Que em algum momento ele ia esfriar o suficiente. É... Sei lá. A gente podia tentar fazer umas placas de gelo aqui. Eu acho que dá pra esfriar isso aqui bastante com uma placa só. Vamos ver quanto uma placa só vai resfriar aqui. É, o ideal mesmo era eu fazer um bloco aqui, né? Assim, ó. Pra essa água ficar aqui. Será que ela vai virar vapor? Eu acho. Mas vamos ver. Certo? Enquanto eles vão fazendo isso, eu preciso dar uma esfriada nisso aí, né? Aí já fez o bloco. Agora é só fazer... Já entregou. Ô, o Thiago tá brabo, hein? Entregou os 800kg de uma vez. Não é fraco, não. Falar nisso, eu acho que eu posso dar mais dois pontos aqui pra mim já, né? Tem três. Que no caso seria o... Carregamento melhorado. Isso. Agora eu posso carregar mais. Estresse baixando ou não? Não tá baixando porque aqui não conta, né? Aqui dentro não conta o estresse. Ih, pronto. Temperatura. Trocando. 218. Olha como baixa rápido. Ixi, aqui em cima ainda tá 500. Ah, tá. Aqui não passa temperatura. Aqui eu acho que não passa. Esse cara aqui, ó. Olha o vapor aí. Mas agora troca, ó. Não sei se vai valer a pena, tá? Vamos ver. Tá vendo? Tá saindo vapor aqui bem devagarzinho, ó. Mas aqui já tá 128. Já é mais aceitável, já. Acho que valeu a pena. Afinal das contas, acho que vai valer a pena. Só nenhum duplicante entrar aqui, né? Eu não sei se eu desativar o... A cápsula, se eles entram lá. Vamos ver se eu desativar a estrutura aqui. O que acontece? Parabéns, ele entrou lá. Será que agora ele não consegue sair? Saiu. Ih, caramba. Ó, tem urânio aqui a 3.000 graus, ó. 494 quilos de urânio a 3.000 graus. Ah, eles conseguem entrar sim. Não adianta desabilitar, não. Então pra que que serve, né? Desativar a cápsula. Entendi. Opa! Ó, as turbinas aí voltaram, hein? E agora eu tô voltando a encher o meu aquário. A água tá voltando aqui a 62 graus, mas tende a baixar, né? Tende a baixar, é. Porque aqui ainda tá muito quente desse lado, ó. Eu vou manter essa água aqui dentro, tá? Não tem problema, porque aqui ele só vem com o traje. E vamos... Os drecos já tão aqui. Já nasceu um drequinho. Esse aqui tá incubando. Ainda não foi abraçado, com todo respeito. Mas vai ser. E já tem mais um ovo aqui embaixo. E aí esse cara aqui, a gente tem que fazer o seguinte, ó. Vamos lá. Não pode parar não, gente. Aqui. Trilho transportador. Pode ser de cobre. Aqui vai ter o suficiente. Só pra jogar lá pra fora. Ó, e abraçou. Todo respeito, ó. Quem é que... Aí o Gabriel. O Chumo gosta. O Chumo gosta. Cara dele. E aqui pode jogar tudo pra fora. Pode jogar tudo pra fora. Ó, o dreco arregaçando o Liri. Quanto tá a escama desse aqui? 65%. Sai daí, mano. De dentro do cloro, pô. Sai daí. Caramba, eles tinham preferência por ficar no... No hidrogênio. Aí, agora sim. 13% por ciclo. Mais um escovadinho. Muito bom. Acho que já vai ser tosado, né? Aí, garoto. Tá funcionando. Tá funcionando. Beleza. Agora sim eu vou conseguir encher esse aquário até onde eu queria. Mas agora a gente sabe que já não tem mais necessidade, né? Porque se os pacus, eles estão... Eles estão mantendo a reprodução mesmo lotado. Mano, menos 550 de felicidade. Tá muito absurdo isso aqui. E eles estão mantendo ainda. Eu não preciso nem mais disso aqui, ó. Essas incubadoras aqui não fazem sentido, ó. Não tem por que estar aqui essas incubadoras. Porque eu não preciso delas. Eles estão se mantendo. Então, não faz sentido. Tô com 3 milhões de calorias. Só que desses 3 milhões, 1 milhão e 300 mil eu não posso comer. Que é o cogumelo frito. Aqui que eu posso comer é lagafruta assada. Rango e conserva. Filé de pacu não. Mas a comida do mar cozida eu poderia, né? Não, não tô podendo. Mas eu acho que eu vou colocar, né? Não faz sentido eu não colocar. Não, essa não, Zé. É essa aqui. O jogo tá me trollando. Mais 8 de moral, pô. É a mesma coisa que a lagafruta em conserva. É muito forte. Acho que eu vou tirar a lagafruta em conserva e já começar a deixar ela separada já pra... Pra exploração espacial. Ó, não para de chegar comida. Ó os trilhos como é que estão, ó. Não para de chegar comida, mano. Olha aí, ó. Olha isso. Tá absurdo o negócio. Certo? Só que essa água aqui, em algum momento, ela vai acabar. Deixa eu até começar a puxar já aqui, ó. Uns bloquinhos aqui. Por que que você tá fazendo isso, Marcelo? Pra já jogar essa água pra lá sem eu precisar depois fazer outra bomba. E aí eu já vou... Ah, precisa que depois... É mais fácil fazer outra bomba, viu? Dessa distância aqui não faz sentido. É mais fácil já fazer outra bomba aqui, ó. Eu só tenho que tomar cuidado que vai começar a cair petróleo aqui, mano. Eu tô vacilando. Do jeito que eu tô escavando aqui em cima, ó. Vai cair uma cacetada de petróleo aqui. Só que vai cair sempre aqui, ó. Vou subir aqui mais alguns blocos. Eles conseguem passar por aqui e por trás, ó. Aí, beleza. Aí eu posso pôr ali atrás a outra bomba. Puxa aqui. E puxa aqui. E energia, mesma coisa. Puxa aqui. E puxa aqui. Certinho. Bom, deu pra colocar a fibra de caniço aqui embaixo do pé de todo mundo pra dormir. Vamos ver como é que tá aqui dentro. É, não sei. Só espalhou a temperatura, né? Ter feito isso, ó. Só espalhou. E ainda ficou a porcaria do urânio aqui, ó. Ele tá trocando temperatura ainda, ó. E aí essa parte de dentro aqui inteira... É... Pra gente começar essa brincadeira... Eu precisaria isolar isso aqui de novo e manter... É, pra que esses duplicantes vão caindo e voltando aqui o tempo todo? Tem que esperar, né? Tem que esperar. Tem que esperar acabar esse vapor. Deixa rolar. Ó o petróleo caindo aqui, ó. Conforme o esperado. Caramba, eles não vão alcançar a construção aqui em cima, ó. Tem que botar um bloquinho. Botar aqui, ó. Uma escada aqui. Aí eles alcançam lá. Mas não conseguem terminar essas construções. E essa construção aqui tá bugada, ó. Chegou o material nela? Não, não chegou nada. Deixa eu refazer aqui. Ela meio que deu uma... Deu uma travada. Vamos ver agora. Não tá aparecendo... Tarefa de construção nela. Eles nem plantaram aqui, né? Por que que eu já tô colocando esse autocoleitor aqui? Eles nem plantaram o último ali embaixo. É porque eu falei que não ia pôr, né? Por que que eu não posso me fazer valer disso aqui durante muito tempo? Por um simples motivo de que... Ou estourou aqui, ó. Não aguentou a pressão. Será que vai segurar? Não vai, mano. Vou travar isso aqui pra cá. Não pode entrar petróleo lá, não. Aqui é o seguinte. Uma hora vai encher o aquário. E quando esse aquário encher... É... Vai travar essa água que tá vindo lá de baixo. Inclusive, travou essa água aqui, né? Ah, tá. Porque tem água salgada já chegando aqui, ó. Certinho, certinho. Então, depois, o que que eu preciso fazer? Eu preciso já começar a movimentar essa parte do resfriamento. Essa água que já vem pra cá gelada, ó. Eu já vou começar a mudar, já, ó. Esse cano eu posso até manter ele aqui. Porque ele tá sendo responsável por esse resfriamento, ó. Então, no caso, ele só encaixaria aqui depois. Esse cano aqui não precisa. Nem esse. Isso aqui eu posso manter sem problema. Dá até pra trocar aqui pra radiador também. Porque tem que espalhar a temperatura. Dessa forma. E aí, essa água que vem daqui, ó. Ela encaixaria aqui nesse sistema. Porque aqui a água já tá ficando parada. Isso aqui é água gelada, parada. Tá vendo? Parou tudo aqui, ó. Deixa eu plugar aqui de volta pra voltar a esfriar o lado de lá. E aos pouquinhos a gente vai consertando. Aqui vai demorar um pouquinho ainda, né? Pra encher o aquário aqui. Bom, aqui nós já estamos falando de novo já de microgramas. Já, já fica no vácuo de novo. Acho que os duplicantes já nem se queimam mais aqui dentro. Então, vou colocar isso aqui. Bloquinhos adiabáticos, por enquanto. Porque senão transfere temperatura, né? Dois bloquinhos aqui. E vamos começar a divisão aqui dentro. Eu vou ter que usar a escada normal, porque eu não posso arriscar. E fora que tem, né? Um detalhezinho aqui, né? Radiação, mano. Isso aqui é como se estivesse no espaço. O jogo entende que isso aqui tá no espaço. Então, pra gente dar essa segurada... É... Pô, os painelzinhos solar aqui cairiam bem, né? Que aí eu colocaria... Hum... Porque aqui tem sol, tá? Tem sol. Energia de grátis. Vai até lá embaixo. Aqui o canto conta como bloco, tá? Porque o canto aqui é bloco, tá? É neutrônio. Nas laterais aqui, tudo aqui é neutrônio. Só não dá pra ver. Né? Pra ver, tem que usar o debug. Ctrl F, você consegue enxergar tudo isso aqui. Né? Visualizar tudo isso aqui. É... Vamos descer essa outra escada por aqui. Quantos painéis solares será que cabem aqui dentro? Tem duas toneladas. Vou perder um pouco de espaço, né? Mas eu consigo trazer uma energia. Seria aqui, ó. É claro que não ia dar certinho, né? Claro que não. Tirar aqui. Aqui. E aqui. É... Não pode tentar usar os lançadores aqui dentro, tá? Se você tentar usar o lançador aqui, geralmente o jogo vai crachar. E aí, eu vou usar essa área aqui de baixo aqui. Provavelmente eu vou deixar padrão 4 de altura, né? E aí depois a gente vai trocando os blocos, tá? O mais importante é fazer o... O básico aqui. Aqui é chão. 1, 2, 3, 4. Seria aqui, ó. E aí aqui fica 3 e 3. Talvez eu faça banheiros aqui, né? É, pode crer. Posso fazer banheiros aqui, ó. 3 de altura o banheiro tem. E aí eu preciso trazer energia pra cá agora. Bom, o meio é aqui, ó. O meio. Acho que eu posso plugar o trocinho lá de eletricidade do foguete pelo lado de fora, né? Aqui, ó. Acho que é aqui, né? É aqui? É aqui. O meio da tela é aqui, ó. E aqui a gente faz aquela plugada de alta potência. Eu já tô até construindo os painéis solar, pô. Tem que respeitar esses duplicantes aí. E aqui eu ainda tenho que fazer mais uma... Uma trava aqui, tá? Porque, ó. O cidadão aqui não bloqueia nada de radiação. Será que cabe 10 duplicantes aqui, mano? Queria colocar pelo menos uns 10. Fechando lá em cima eu posso fechar tudo isso aqui, tá? Pior que pra segurar essa radiação eu acho que eu preciso de umas duas fiadas. Eu acho que é rocha ígnea, né? Bom, tem os blocos de chumbo. Eles vão dar decoração. Ele é excelente com o de radiação, mas isso não quer dizer nada, tá? Porque a proteção dele de radiação acho que é 60% e é igual um bloco... É meio zoado isso. Vou fazer aqui, ó. Dessa forma. E aí tem que passar a escada pra cá. E pra cá. Aqui não precisa. Aqui eles alcançam... Não, não alcança. E uma aqui pra eles subirem lá e finalizar. Aqui eu tenho que trocar por um bloco de encaixe, né? Olha, o tamanho mínimo do quarto, se eu não me engano, são 24 blocos. Se eu levar em consideração 4 de altura, que é aqui... 24 daqui, ó. Interessante. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Aqui conta, né? 1, 2, 3, 4. Então é aqui, ó. E dá pra colocar o poste de bombeira ainda. É verdade. É assim. Ó a luz aí, ó. Que haja luz. Vamos acelerar esse processo aqui, ó. Acho que eles não conseguem subir aqui não, né? Acho que eu fiz besteira aqui, ó. É esse bloco aqui que eu preciso... Deixa eu ver quanto deu aqui. 24, ó. Né? Contando com a porta. Então, mais um bloco aqui. Tá? Eu tô só marcando o terreno, tá? Depois eu faço a troca dos blocos aí pro que precisar. Aqui é só pra marcar a sala. Ó. Um quarto aqui. O papel de fundo não tem jeito. Tem que pôr o manual, né? Também vou fazer... Vou zaralhar aqui. Vou fazer um de cada. Só de sacanagem. Tem que ser de granito. Fazer assim, ó. Vou zaralhar. Uma caminha aqui. Será que aceita a cama aqui em cima? Aceita. Cama aqui. Certo? Aí é cama, decoração, né? E... Blocão de mármore bonito. Aí, ó. Quarto privativo. E parede de fundo, né? Isso que precisa. Vamos ver. Aqui dá um, dois... Três... Quatro... Putz, dá cinco certinho. Do outro lado dá mais cinco. E eu uso o meio aqui pra fazer alguma coisa. Ah, tem esse meião aqui também, né? Ah, esse meio aqui eu vou fazer uma... Vou fazer uma zoeirinha nesse meio aqui. Não vou deixar passar batido, não. Assim. Esse meio aqui eu vou fazer uma graça. Então, como é descentralizado... Se eu fizer a mesma coisa desse outro lado aqui... Vai sobrar um baita de um espaço. E também não dá pra pôr dois quartos. Porque dá trinta e seis aqui. Tem que tirar as paredes de fundo aqui, ó. Cancela. E as camas também, né? Infelizmente, a ferramenta de blueprint ainda não copia... O tipo. Aqui. Aqui. E aqui. Um, dois, três, quatro. Tá bom. Aí. Vamos lá. Vamos colocar isso aqui, ó. Mirtilo suculento. Essas daqui chapada eu não quero. Tangerina. O que mais que nós temos aqui? Essa eu já coloquei. Estampas de sol. Vai ficar uma firula bonita. O Renato vai adorar isso aqui. Quanto tá bloqueando aí de radiação? Ele bloqueia 68%. Ó. Pra você ter ideia, o bloco do foguete bloqueia 59%. É pouco, pouco, pouco diferença. Mas tudo bem, né? Lá em cima já tá tudo construído. Aqui não cai nada, tá? Isso aqui vai ser energia pra sempre. É energia infinita. E aqui em cima eu posso colocar alguns transformadores, talvez. Sistema de oxigênio vem direto pra cá através de tubulação. Água também, se precisar. Vem direto pra cá através de tubulação de água. Então, no final das contas, deu bom. Qual o tamanho que tem? Sete blocos. Deixa eu marcar o outro lado aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Fazer a marcação aqui dos quartos. Aqui. Eu vou copiar já assim, tá? Porque a ferramenta não ajuda muito, né? Até aqui. Um postezinho de bomba. Deixa eu acelerar esses blocos aqui, ó. Esse bloco aqui, não. Temperatura aqui tá batendo com a temperatura de... Só que na hora que... É, vai esquentar isso aqui, viu? Não vai ser brincadeira, não. Se eu trouxer água pra cá, pra dentro e pingar aqui, ó. Eu faço vapor aqui em cima do lado de fora. E aí ele não espalha aqui dentro. Mano, deixa eu tirar esse urânio daqui, porque ele tá muito quente. Onde é que eu posso jogar esse urânio aqui, ó? Tem problema aqui? Acho que não. Vamos ver o que vai acontecer. Ih, foi eu mesmo que vou fazer a cagada, ó. Sou eu mesmo o responsável pelo trabalho. Eu acho que não vai ter problema, tá? Vai virar direto aí o... Aí, ó. Vai perder temperatura muito rápido. Apesar que tá no cloro, né? Putz! Não sei se é uma boa ideia. Vai perder temperatura porque tá encostado aqui na rocha ígne, ó. Deixa eu desativar aqui o reparo desse cara. Deixa eu desativar aqui o reparo desse cara. Que ele tá trazendo. Achei que tinha pouco. Ah, era a última ali, ó. Pronto. Aqui eu vou colocar um adaptador. Esses caras aqui tá diminuída? Ah, tá diminuída. Estão dando quase 200 watts a cada um. Só a turbina mesmo que não mexeu. Ó o Ribas tentando lapidar as esculturas. Vai ficar tudo escondida, né? Devia ter que colocar... Putz, tá errado, Marcelo. Faz ao contrário, pô. Que aí a decoração vem pra cá, pô. Cancela isso aqui. Inverter. Vai a decoração na frente. E a cama atrás. Vai ter que desmontar isso aqui. Desmontar isso aqui. Só gastou mão de obra aí, ó. Do rapaz. Só plugar isso aqui rapidamente. Fechou tudo aqui. Vamos colocar mais uma fiada de chumbo. Eu acho que é o suficiente. Certo? O meio aqui tem mais proteção, né? Atualmente estamos falando aqui de praticamente seguro, tá? Vou tirar esse aqui. Esse aqui também acho que eu vou tirar. E faltou as camas. Uma confortável. Uma, duas, três, quatro. Acho que agora deu bom. Aí aqui, ó. Ficou com dois passos aqui, ó. Acho que eu vou puxar mais pra frente, tá? Mesmo ficando maior. Não tem o que botar aqui, mano. Eu posso colocar a escultura. Do lado de fora. Colocar aqui, ó. Cadê? 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 Aqui, ó. Aqui, ó. Pedestal. Dois pedestais e um quadro em cima. Um, dois, três, quatro, cinco. E um quadro aqui, ó. Vou colocar assim, ó. De amálgama de ouro claro, né? Eu tô aqui. Beleza. Aqui ainda vai mais um quarto, né? Vai ficar bom. Vai ficar bom. Vamos ver quanto é que tá bloqueando agora. Tamo falando de vinte e seis. Vinte e seis radios por cima. Ah, acho que aqui tá bom. Acho que deu bom. E aqui no meio pouco importa, né? Acho que não vai dar pra pôr o banheiro aqui, não. A não ser que eu use essa parte superior aqui também. Mas não. Aqui eu vou fazer uma graça aqui. Marcelo, qual é a graça que você vai fazer? Sabe o que eu podia fazer? Eu acho que eu podia colocar uns blocos de metal aqui. Apesar que construir e desconstruir eu perco o material, né? É verdade. É verdade. Porque eu poderia colocar uns blocos... Bom, eu posso usar arenito, né? Pra roubar um pouco dessa temperatura aqui, ó. Os blocos de arenito aqui do lado de fora. Arenito eu tenho bastante. Aí eu roubo um pouco dessa temperatura e depois eu desconstruo. Aí eu construo e desconstruo. Vamos ver quanto vai roubar essa temperatura, vai? Aqui eu acho que eu vou ter que fazer recriação mesmo. Não tem muito o que fazer aqui, banheiro. Pô, muito espaço. A privada de parede não dá pra pôr no canto aqui. É ruim que ela solta água. Ela não tem saída de líquido, né? Ela solta direto no mapa. Ó, vamos ver quanto de temperatura ele roubou. Ah, roubou bastante, pô. Porra, deu uma baixada. Ah, vou tirar aqui. Oxe, arenito. E põe aqui agora. Dá pra fazer aqui no chão também, né? E aqui também. E aqui embaixo ainda tá 200 e poucos graus. Melhor do que fazer vapor aqui, né? Olha lá, rapidão ele troca a temperatura aqui. É, seria bom se eu tivesse cerâmica, né? Eu tenho um pouquinho de cerâmica aqui. Porque a cerâmica, ela tem mais calor específico, né? Seguraria mais temperatura. Mas o arenito tá fazendo um bom trabalho. Olha aí, ó. Tava 253 aqui, ó. Bom, aqui em cima... Bom, pra fechar aqui, vamos fazer mais uma fiada então. Pior que eu não consigo alcançar lá, né? Fiada de fechamento é essa aqui. Deixa eu tirar só aqui rapidão. Pra eu fazer isso aqui, ó. Aí eu consigo finalizar toda essa área. Deu bom aqui, ó. Tá pra botar até dois aqui, ó. Deixa eu acelerar esse lado aqui. E a base, como é que tá, Marcelo? Tá muito tempo aí dentro. Tem um alerta amarelo aqui do quê? Ixi, fazia dor de garrafa. Pronto. Olha aqui, ó. O que aconteceu? Perdi material. Parabéns, Marcelo. Acabou de perder aí. Quase tô durando empobrecido. Aí, ó. Olha aí o que eu falei pra vocês, ó. O que vai acontecer aqui agora? É todos esses aqui. Um por ciclo. Só que eles não tão passando aqui, ó. Esse que é o problema. Eles não tão passando aqui. Tá molhado. Seca aí. Pra eu voltar até Lagalarta. Porque deve ter parado aqui minhas Lagalarta, né? Opa! Deu bom aqui, galera, ó. Deu bom. Consegui resolver o problema aqui, ó. Agora eu preciso fechar aqui. E fechar aqui. Certo? Isso aqui eu não preciso mais. Coisa linda, hein? Certo? Ó. Agora tá meio que estabilizando a temperatura aqui. No que eu coloquei aqui. Foi 150. Agora eu vou subir pra 200. Vamos ver se vai conseguir subir até. Tá vendo que tá subindo bem devagarzinho, ó. 160. Vamos ver, ó. 160 foi o máximo que bateu aqui. É, o máximo foi 160. Acho que não vai conseguir dar conta. Ah, é. 158 bateu ali. Porque o que que tá acontecendo? O... O hidrogênio que tá aqui dentro, ele tá pegando essa temperatura e tá trazendo pra cá também, ó. E é exatamente... Era exatamente essa a ideia, né? Claro. Ah, mano. Não acredito. O oxigeno poluído aqui embaixo. Acho que a mucura morreu aqui. E a carne dela deve ter apodrecido. Droga. Tá bom. Vamos voltar lá no nosso projeto. Temperatura... 79. Mano, deu muito bom isso aqui. Pô, foi muito mais fácil do que eu esperava. Eu achei que ia dar mó trabalho tirar essa temperatura daqui. Como é que tá aqui dentro aqui? Beleza. Aí eu deleto essa temperatura. Põe aqui de volta. Põe aqui. Põe aqui. Lá em cima depois eu tiro também. Olha aí, ó. Menino é bom. Quem se consegue construir no vácuo, tranquilo, né? Muito engraçado. Aqui, ó. Agora sim. Oito radios, ó. Aqui não tem problema nenhum. Aqui tá de boa. E desse lado aqui eu vou ter que fazer a mesma coisa agora. Remove isso aqui. Aqui. Aqui vai ser agora... Estampa de xadrez. Carrinho. Duas portas. Depois eu abro todas essas portas aí. Não tem problema não. E aqui eu vou ter que fazer a mesma coisa. Aqui. Aqui. E aqui. E aqui sai tudo. Essa parte de baixo aqui tá dando um pouco mais de trabalho, né? Pra... Pra fazer a limpeza. Pra tirar a temperatura por causa das coisas que estão aqui, ó. Tem coisa aqui que tá muito quente. Deixa eu tirar daqui. Manual. Eu acho que é melhor. Ó, porque aqui em cima já tá muito frio já. Já tá 60... Já tá quase os duplicantes já aguentam a temperatura aqui. Os blocos eles são construídos a 40 graus. Já tá quase lá já. Mais uma vez só. Já é o suficiente. Deletei toda a temperatura. Perdi alguns blocos, né? Mas aqui embaixo ainda tá quente, tá? Aqui ainda tá 162. Porque tem muita matéria quente aqui no chão. Tô limpando já. Mas dá bom. Essa área aqui. Ó, porque aqui caberia... Poucos banheiros, mano. Ó, caberia um... Dois... Três... Quatro... Caberia só quatro. Não daria pra pôr mais um. É pouco. É pouco. Melhor colocar a recriação aqui. Hum, tá dando local de construção inválido aqui embaixo, hein? Deu ruim. Deu ruim, galera. Pô, a gente pode trabalhar com oito duplicantes também. É um bom número, né? Oito duplicantes em cada cápsula é um bom número. Pô, que sacanagem. Aqui, ó. Temperatura já tá quase... Indo toda. E eu acho que o som do jogo sumiu. Bom, beleza. Tamo dando continuidade aqui. Deixa eu ver como é que tá lá o planeta. Deu pra adiantar... Opa, que eu parei aqui, né? Eu não coloquei... Deixa eu só... Soltar aqui um pouquinho de oxigênio. Porque eu sou obrigado, né? Que não vai ter jeito. Xiii, Maria. Vai estourar o steampano da galera. Não teve jeito, mano. Porque baixou muito a pressão. Vai dar aquela subidinha no stress de novo. Caramba, hein? Vou ter que mexer nisso aqui. Bom, beleza. Finalizou o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. 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 Pará. Isso. In the end Again and again